Caio do Maru, Jornal 1 TV Guarulhos. Olha que estou aqui de novo, Rita Cadillac. Tudo bem, Rita? Eu estou e você. Estou maravilhoso de encontrá-la novamente, lançando seu livro aqui, né? Fantástico. Pois é, frente e verso. Já leu, não. Ainda não lê, então vou procurar ler, porque muita gente gosta da Rita Cadillac. Tem que saber. O pessoal está lotado aqui, até o telefone tocando, todo mundo querendo saber. Como é que é escrever a trajetória da sua vida num livro? Como é? Tantos detalhes, tantas coisas que passou, as dificuldades, o sucesso, tudo. É, tem de tudo um pouco. Eu tenho, aqui está contando a história Rita Cadillac e Rita de Caça. É uma coisa. E quem conseguiu tirar tudo isso e fazer com que isso exista e que virou um livro? Aqui, Flávio Queiroz. Ele teve a ideia, ele teve a paixão de segurar as ondas, porque tem que ter, de segurar a minha onda por choro, por euforia, que nem hoje eu estou. Eu não sei o que sentimentos que hoje eu estou tendo agora. Nossa, você acabou de adivinhar, porque eu ia perguntar isso. Vou até pegar o livro aqui, com licença, Flávio Queiroz. Rita Cadillac, Frente e Verso. É muita história. Você reviver toda essa história, tanto o lado positivo, o lado negativo. Coisas que passaram, que muita gente não sabe como é o bastidores da televisão. É incrível, não é? É, o bastidor não é da televisão em si, eu acho que da televisão, claro. Mas o bastidor da minha vida, porque o bastidor da minha vida é que está aqui e que vocês não conhecem. Você pode falar alguma coisinha, não precisa de algo bem grande. Não, não compra. Vai ter que comprar o livro. É para todo mundo comprar, para ler, para saber quem sou eu. É muita coisa, parabéns pelo livro. Parabéns para o Flávio Queiroz também, não podemos deixar. É, Flávio. A gente vai até falar com ele daqui a pouquinho. Que ele vai te falar o trabalho que deu para fazer. Nossa, eu imagino. Obrigado, Rita. E vamos comprar o livro, né? Rita Cadillac, Frente e Verso. Frente e Verso. É isso aí, Rita. Aqui na libraria, Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista 509. É isso aí, Ricardo Marujo, Jornal 1, TV Guarulhos. Valeu! Olha quem encontra aqui, tudo bem? Mais uma vez a gente se encontra. Que saudades, né, meu? Tudo bem com você? Tudo em ordem, né? As coisas voltando agora, a gente volta a se encontrar. Estava com saudades. Eu também, você também, Paulo. Com saudades, depois é tempo que a gente não se via por aí. Vocês veem que eu sou uma bicão de festa, né? Eu vou em todas as festas. Nós já estamos juntos na festa. Você está bicando e a gente está convidado mesmo, mas a gente está sempre lá. Vocês são convidados, vocês são artistas. Eu não, eu já sou repórter furão. Mas é muito prazer encontrá-los novamente e tal. E hoje vocês estão no lançamento. A gente tem imagens e tal, do livro da Rita Cadillac. A Rita é um amor de pessoa maravilhoso. Mas como é que está hoje nesse lançamento? A gente, pra mim, acho que faz um tempo, né, que a gente já escuta a tia Rita falar disso, né, gato? Então a gente estava muito na expectativa. Falei com ela hoje de manhã. Eu vi que ela estava super nervosa. Ainda tinha um monte de entrevista pra dar. Mas eu tenho certeza que ela está muito feliz. É um livro, eu não sei de tudo, nem o que saber, quero ler. Mas é um livro que está vindo aí pra contar muita coisa legal da tia Rita, que acho que ninguém sabe. Muito legal uma história, né? A história não só da televisão. Falei com ela em entrevistar já. Mas a história artística do Brasil mesmo, que ela passou por tudo isso. É, cara, a Rita passou por muita coisa, cara. Ela é um ícone, cara, da TV brasileira. Ela, nem todos que passaram na mesma época que ela, continuam, né, em ascensão como ela. Ela merece tudo que acontece na vida dela. É uma pessoa foda demais, cara. É muito legal estar aqui com vocês. Eu sei que a Rita, eu sempre prometo de levar no programa, mas dessa vez eu tenho um convite pra ela. Fala. Ó, a gente está gravando o podcast, o restaurante, 55. Eu vou convidar vocês dois pra ir pra participar. É, só chamar. Lógico, você sabe que chamando a gente vai. Vai comida ainda, vai comer de graça. Eu não sei, tal que a verba não é tão grande ainda. A minha pergunta ia ser essa, né, o podcast é restaurante e tal. Tem um pouquinho ali, vem lá pra gente, né. Cervejinha. Cervejinha aos caras. Engraçado que eu até vou gravar esse primeiro, que vai ser com o Homem-Aranha, né. Vai ter um lançamento, um filme do Homem-Aranha. Vocês já fez o lançamento, já entrevistei o Thor Allen, o ator que faz o Homem-Aranha. Tá vendo? A gente não é fácil. Quando é a pré-estreia? Você já foi? Não, não. É dia 13? É dia 13, ó, tá bem, tá bem. Eu tentei ingresso e não consegui, gente. Alguém quer me levar na pré-estreia? Eu vou chamar você, vou levar você e o Paulo. Porque vocês são irmãos. O Paulo vai estar trabalhando, é só eu mesmo. Não, já era, foda. Não vai. Vocês gostam do Homem-Aranha? Só pra aí que você é. Eu amo, eu amo. Eu tô desesperada com o Homem-Aranha. E eu descobri também que tem o Matrix, né. Tem o Matrix também. A gente recebeu o convite também no Matrix. Eu não sei convidado, mas eu imagino que é o ano que vem, né. Isso. Não, é dezembro. Dezembro. Final de dezembro. Olha, ela tá melhor do que a gente. Eu acho que o Matrix é dia 24 de dezembro, se não me engano. É um dia, um dia, um dia depois do Natal. É que como a gente faz o programa de cinema, chocolate no cinema, a gente recebe todas as pré-estreias, assiste o filme um mês antes, pra divulgar, acontecer e tal. Eu vou chamar vocês e vamos falar de Homem-Aranha quando for no podcast. Vocês topam aí? Super topo. Já estou lá. Então vamos marcar com vocês. A gente vai conversar depois da câmera aqui, tá bom? Ricardo Barujo, jornal 1A. Manda suas redes sociais pra companhia. Vai, segue lá. Minhas redes sociais é Aritana Maroni. No Instagram é Aritana Maroni Oficial. Nas outras redes sociais é Aritana Maroni. Vamos ver se ele fala aqui. Não, é que a minha é meio complicada. Já sei, já sei. É, vamos lá. É Paulo no lugar do A, 4 no lugar do L1. É P4U1O. Engraçado porque ela sabe mais do que é dele. Que é dele. Isso que a mulher sabe sempre demais. É complicado. Isso eu sei, eu sou casada, eu sei com mãe. É muito complicado porque ele complica, é mais difícil. Seu compadre é mais fácil falar. Paulo troca o A pelo 4 e o L pelo número 1. Isso não parece aquelas contas matemáticas que se vaziam. 4 sobe 2 de vírgula 8. Isso ia ser a minha senha de segurança, entendeu? Ele põe a senha de segurança e o nome. Aí eu falei, vai ficar legal como o Nick. Então ficou assim mesmo. Eu só tenho que agradecer vocês. Vocês sempre tiveram carinho. A gente brinca. Vocês sempre tiveram carinho comigo pelo Jornal 1. Agora vamos cobrar o podcast, né? A gente vai falar aqui e depois não liga. Não, vocês vão. Já falei com o Paulo. Sempre tiveram carinho pelo Jornal 1. Comigo, com a TV Guarulhos. Só tenho que agradecer e sucesso para vocês. Sucesso para nós. Para nós, para todo mundo e saúde. É isso aí. Ricardo Maru, Jornal 1, TV Guarulhos. Só que eu estou aqui com o Fábio Caeróis, que escreveu o livro. A Rita Cadillac, Frente e Verso. Frente e Verso. Você como escritor, imagina a dificuldade. E como posso dizer, a história da Rita Cadillac. Tanto já conversei com ela, vocês vão ver o vídeo. Mas tanto a história na TV, fora da TV. A vida pessoal, que ela falou também que tem no livro. É muita coisa para você filtrar e colocar num livro, não é? Na verdade, os fatos, as coisas que aconteceram com ela. Vinte e mais famosas, as pessoas conhecem. Já estão aí nas entrevistas. O que a gente quis com esse livro foi trazer o ponto de vista dela mesmo. Como ela vivenciou aquilo? O que ela sentiu naquele momento? Então o livro é narrado em primeira pessoa para dar essa sensação. O que passava pela cabeça e coração dela em cada uma dessas situações que todo mundo já conhece. Você deixou, devo supor, que você deixou bastante coisa. Não coisas grandiosas, coisas de fora. Porque era muita coisa para escrever, muita coisa para falar. Muitos encontros. Porque ela viveu, logicamente, não só a TV brasileira. O mundo, como posso dizer, artístico, mundo da música. Tem aqueles que você acabou de falar. Tem o evento, o Carandiru, tem um monte de coisa. Mas é mais profundo o livro por isso. É, eu acho que o bom de passar um tempo da vida, desse ser um pouco mais maduro, como é o caso da Rita, é que quando você olha para trás, você consegue lembrar aquilo que realmente te marcou. Aquilo que realmente foi importante. A gente não consegue lembrar exatamente de tudo e de todo mundo, e nem caberia mesmo citar tudo o que aconteceu. Mas quando a gente tem esse tempo de olhar para trás, eu acho que o que volta e o que vem para ela me contar, é aquilo que marcou mesmo. Então é o mais importante. Para você, como foi escrever esse livro? Para encerrar, como foi escrever esse livro? Para essa emoção de fazer um resumo, vamos dizer, um resumo da vida da Rita, que seria muita coisa que daria para escrever, acho que uns 10 livros. Eu acho que é muito legal você começar, quando você conhece uma pessoa nesse nível, de escrever uma biografia, você vai vendo como é que funciona a cabeça dela e como a vida dela se encadeou. Às vezes a gente avalia as pessoas só por um fato, por uma notícia, por um momento, e esquece que antes daquilo eu vi um monte de coisa, e aquilo te levou para um monte de coisas. Então, escrever o livro foi muito bom por isso, que você consegue entender o todo da Rita Cadillac, de onde ela veio, quem ela é hoje, e talvez até imaginar para onde ela vai. Só tenho que desejar sucesso para você e para a Rita, e vamos pedir para o pessoal comprar o livro, que vale a pena. Por favor, não, e é uma ótima leitura. Natal está aí, final de ano, ou se já passou o Natal, tem um menu para começar, compre, porque vale a pena. Natal está aí, final de ano, ou se já passou o Natal. Natal está aí, final de ano, ou se já passou o Natal.